Penas mais duras para quem envolver menores de idade em crimes. É o que defendem os juristas que elaboram o anteprojeto de reforma do Código Penal. Pela lei atual, o adulto que utiliza criança ou adolescente para praticar um crime responde por corrupção de menor. A pena é de 1 a 4 anos. A comissão de juristas propõe uma punição mais severa. Se você é maior e você usou ou induziu o menor a praticar um crime, você vai responder para esse crime com a sua pena aumentada até 2 terços. Então me parece uma medida severa, mas para evitar que pessoas se valham de menores para a prática de crime. Os juristas também incluíram no Código o princípio da insignificância. O objetivo é retirar da esfera penal infrações consideradas irrelevantes. A pessoa subtraiu um shampoo de um supermercado. Muito embora ele tenha subtraído para si coisa ali amóvel, ou seja, se amolda um tipo penal, mas no caso concreto a ofensa ao bem jurídico foi mínima. Então o direito penal não deve, em regra, se preocupar com esses irrelevantes, essas bagatelas. A comissão decidiu ainda autorizar o governo brasileiro a aplicar penas atribuídas por tribunais de outros países. As sentenças penais estrangeiras poderão ser cumpridas no Brasil, inclusive no seu aspecto propriamente penal, sujeitar alguém ao cumprimento de pena. Hoje o Código só permite para fins cíveis ou para sujeitar alguém à medida de segurança. Dissemos também que as sentenças de cortes internacionais às quais o Brasil aderiu podem ser executadas no Brasil sem necessidade de homologação. A comissão volta a se reunir nesta sexta-feira para analisar a parte geral do Código. São temas como prescrição de crimes e liberdade condicional. Um ponto deve gerar polêmica. O aumento do período máximo de prisão de 30 para 40 anos. Os juristas também estudam a criação de um novo crime. A formação de milícia pode ser punida com até 12 anos de reclusão.